Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, edital 2022. Pessoal, passando aqui para avisar que as apostilas e videoaulas estão aí liberadas. Liberados aí para você fazer download, para você estudar. Vale muito a pena. Onde que eu consigo, Rodrigo? Muito fácil. Na descrição desse vídeo e nos comentários. Está aí à sua disposição, beleza? Por que eu estou falando isso? Olha só. Concurso top demais, concurso excelente. Concurso que você vai ter ali o seu trabalho, que você vai ter a sua estabilidade após cumprir alguns requisitos, após um tempo. Vale a pena, pessoal? Vale muito a pena mesmo. Então, acessa lá o site da Banca Organizadora para Maiores Informações. Considerando a gravação desse vídeo, as inscrições encontram-se abertas, mas assim, é por tempo limitado. Limitado. Então, você tem que correr e garantir lá a sua participação. Tá legal? Até o próximo vídeo. Eu fui!